Mais uma agência bancária é alvo dos criminosos, dessa vez aconteceu aqui na Avenida Nações Unidas, bairro Nossa Senhora das Graças, região central de Porto Velho. A Polícia Militar recebeu informações de que estava havendo um furto em andamento e ao chegarem aqui no local se depararam com dois suspeitos tentando fugir pelo muro dos fundos do banco. Eles que foram presos identificados como Arnã Lunay Alves, 23 anos, e Denise Wellington Faial, 34 anos de idade. Uma parede da agência já havia sido quebrada e vários armários pelo lado de dentro estavam revirados. Os suspeitos disseram que o intuito era subtrair todo o dinheiro que encontrassem e disseram ainda que haviam três compaças pelo lado de fora dando apoio. Porém, conseguiram fugir em um veículo modelo Uno Preto, antes da chegada dos policiais. A dupla detida foi levada até a central de flagrantes. As imagens são de Osinaldo Alencar e João Silva para o plantão de polícia, um retrato da realidade sem retoques.